Um dos melhores hotéis de Foz do Iguaçu, ele tá na lista dos três que eu mais gosto aqui na região. Vamos ver como é que ele tá agora na temporada 2023, finalzinho. 2024 férias, se você escolheu o Viva as Cataratas. O que tem de novidade? O que mudou? O que melhorou? Partiu! O quarto, gente, ele é muito amplo e esses que têm visão pra parte de dentro do hotel é privilegiado, porque você tem essa natureza. Alguns quartos vão ter visão da piscina, frigobar, TV, cofre, um banheiro muito bom. Oi? Oi? Bora explorar a área comum do Viva as Cataratas, com esse sol maravilhoso que tá. Olha só que lindo, gente, esse túnel aqui. A gente se depara com a piscina principal, que é central. A gente vai no parque aquático também, que tá liberado, temporada de verão. O João, atleta, vai fazer uma academia. E eu vou entrar um pouquinho aqui na piscina. Nos fundos tem uma cachoeira bem bacana, que eu vou mostrar pra vocês também. Eu não sei se hoje vai ter uma trilha pra lá. Vamos tomar uma cervejinha aqui antes, de eu dar aquele tibum. O legal dessa academia é que a gente tem uma visão da área da natureza, da área das crianças, do campo de futebol, que obviamente não há ninguém nesse momento, porque tá um calor danado. E a piscina. Deixar o João Pedro, vai lá, bom treino. Quando acabar, me chama. Pra gente mostrar pra galera juntos aqui o restante. Um brinde? A natureza, a saúde? É uma... Ai, eu vi vantagem. Vamos dar um tibum ali daqui a pouco? Ai, nossa. Isso que é disposição, hein? Quase parando no pedal, irmão. Meu Deus do céu. Gente, eu sei que eu tô sendo repetitivo. Mas tá muito calor. Tá muito, gente. Muito tempo que eu não pego fora do Iguaçu com essa temperatura. Na temporada, obviamente, essa piscina fica muito mais cheia do que a gente tá vendo até agora. A gente tem uma quantidade boa de frizzadeira, que vai atender a maior parte dos hóspedes. E a gente tem... Gente, eu esqueci o nome. Eu vou mostrar pra vocês ali o espaço incrível que você pode reservar. Pra... Pra curtir o dia aqui na beira da piscina. Então você vai ter um atendimento VIP, um garçom, bebidas diferenciadas. Eu vou mostrar um desses bangalôs. Será que é esse o nome? Acho que é. Os bangalôs. Tem um, dois, três, quatro, mais ou menos uns cinco bangalôs. E a gente já curtiu um desse aqui, um tempo atrás aqui. Muito bacana. O hotel Vivas Cataratas, ele te dá até 10% de desconto. Só por você seguir meu canal, me seguir nas redes sociais. E é muito fácil você obter esse desconto. Você vai entrar em contato com a central de reserva. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai ver quais são as condições. E aí é só você falar que me segue. Direto na central de reserva. Não gostou? É só falar com eles lá. Bora pra gente conhecer outras partes aqui do hotel. São incríveis. Uma coisa que eu tenho que frisar pra vocês é que a recriação aqui, ela é muito interessante. Todos os dias, às 17 horas, a gente tem um piquenique que acontece. Sexta-feira, por exemplo, às 20h30, você tem arte neon. Então, sábado, às 15h30 e 14h30, você tem o Tik Tok Dense. A galera faz uma bagunça aqui. Animação geral da equipe de recriação. Ah, se você quiser saber a programação completa, só vai saber na data da sua viagem. Se é alta ou baixa temporada. Mas eu vou deixar o site aqui, que tem todas as informações mais detalhadas pra você. Lembra que eu falei dos mangalôs? Você, inclusive, pode viver essa experiência a partir de R$85,00 por pessoa pra celebrar com os seus convidados. No meio dessa natureza incrível que a gente tem aqui no Viva de Cataratas. Pessoal, deixa eu mostrar pra você aqui uma área. A gente tem esse mini-golf aqui. Campo de futebol tá vazio, tá muito sol. Quadra de tênis e você tá vendo a qual mania. Que a gente... Mostra a pulseirinha branca aí. Tá vendo a pulseirinha? A pulseirinha branca da direita a gente acessar por essa área aqui, exclusivamente o Aquamania. Tem uns doboáguas aí que você tá vendo. Um, o azul que é o maior. Você tem o laranja. É um parquinho menor, mas que vai agradar a família. Vai por mim. Tá aqui a Aquamania. Tá com a chave do parque? Então vê aí se abre. De 10 às 18. Opa! O parque tá valendo! Aí eu vi vantagem. A gente já de cara tem essa área. O parque é pequeno. Quem tá hospedado tem direto a esse acesso aqui, ó. Exclusivo pros hóspedes. Acesso exclusivo pros hóspedes. Aí aqui a gente tem DJ pra dançar, bar. Rio Lento? Todo mundo gosta de Rio Lento. Cara, moleque! Uou! É moleque! Muito bom! Muito bom! Agarrei! Legal! Muito bom! Então pessoal, só fui ali e desceu um toboágua, né? O João Pedro não tá mais criança. Então ele não quer mais aproveitar essas coisas, assim. Infelizmente, né? Ele tava com preguiça de descer aquilo lá. E eu vou colocar qual é a minha avaliação sobre o Aquamania. Pra você que tá vindo se hospedar aqui no hotel. Que eu já digo de cara que vale demais. Até porque você não paga, né? Então é uma estrutura que tá inclusa na sua diária. Beleza? Um atrativo novo que não tinha nas minhas outras estadias aqui é justamente essa área aqui do paintball, que é um atrativo pago à parte. Pra galera aí poder brincar, se divertir e sair um pouquinho roxo. Vamos dar um pulinho na cachoeira ali. A gente não vai se desbanhar não, mas vamos só pra fazer umas imagens pra vocês. Cachoeira, só seguir reto. Choveu esses dias, pessoal. Então, aí hoje não tá dando pra entrar, porque ela fica mais baixa um pouco. É, então? O nível d'água tá alto? Tá um pouco mais alto. Porque aí aqui a gente consegue andando aqui e ficar sentado ali naquela ponta. Por onde você passar, por onde você olhar, sentirá a energia e a vibração da natureza. As atrações do Vivaz Cataratas proporcionam aos seus hóspedes uma experiência incrível de contato íntimo com a natureza, promovendo conhecimento de contexto histórico e visão ecológica. Eu tenho certeza que você vai obter experiências exclusivas no cenário paradisíaco. O Vivaz Cataratas está entre os melhores resorts mais bem avaliados de Foz do Iguaçu no TripAdivice. Conta com uma vasta e moderna estrutura cercada por belezas naturais, diversas opções gastronômicas, relaxamento, esporte e entretenimento para adultos e crianças curtirem o resort. E você seguidor tem 10% de desconto falando direto com a central de reservas. Se você gostou, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquele parente que vai vir para Foz do Iguaçu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho